Fala galera como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de começar o vídeo já deixa o like, clica no gostei que é muito importante, se inscreva no canal se ele não for inscrito e ativa o sininho de notificações. Hoje eu vim ensinar para vocês Confio em Ti da Duda Santos com dois acordes e uma batida muito fácil e vou estar usando o capotrache na primeira casa, tá? Nesse vídeo aqui eu vou estar apenas ensinando os acordes, o tempo, a batida, tudo certinho para vocês passo a passo. Se você não assistiu eu tocando essa busca completa, entra no link que vai estar na descrição e fixado nos comentários e vai lá aprender, beleza? Vamos lá. Para todas as partes galera, a gente vai usar uma batida só que é essa, ó. Para a primeira parte, ó. Teu é o poder, eu sei O que podes fazer Por mim, Senhor E aí a segunda parte. Eu creio em Deus, o teu amor Eu confio em ti, Deus O que podes fazer E aí o que repete teu é o poder, eu sei E aí tem aquela outra parte também, né? Se sou lançado na cova dos leões Eu não sou tragado, eu sou protegido Se o mar me impede de passar Com teu poder ele abrirá Beleza? A batida galera, ela ficou o seguinte, ó Baixo, cima, cima, baixo, cima Cima, cima, baixo, cima Beleza? Baixo, cima, cima, baixo Cima, cima, baixo, cima Ó E aí o ritmo é mais ou menos esse, ó Eu confio em ti, Deus O que podes fazer do meu dever É descansar e acreditar no teu poder Esse ritmo, ó E aí no final também você pode fazer Eu confio em ti, Deus E aí finaliza a música, beleza? Então galera, a batida sem nenhum segredo, tá? Tranquilo? Os acordes que eu usei pra tocar essa música, galera Lembrando que quando usar capotrache Essa aqui vira a nossa primeira casa Essa segunda, essa terceira e por aí vai Não lembre se eu falei no começo do vídeo Eu vou deixar tudo certinho pra vocês na descrição Tanto o nome de acorde, batido em forma de setinha E a cifra que eu leto com os acordes Pra tá podendo facilitar vocês pegarem a música, beleza? Os acordes que eu usei nessa música, galera Foi o seguinte, ó O Dó com o nona E o Ré É muito importante quando a gente toca uma música com dois acordes Vocês encaixarem o tempo certinho Porque a gente já tá com os acordes reduzidos Com a harmonia da música, a melodia reduzida Então é muito importante que você esteja no tempo da troca Pra poder encaixar, beleza? O primeiro acorde, galera, ele é o Dó com o nona E pra você fazer o Dó com o nona Você vai colocar esses dois dedos, ó Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quarta corda da segunda E esse dedo aqui vai na quinta corda da terceira E esse é o Dó com o nona Representado pelo C9, beleza? Então esses dois dedos aqui Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quarta corda da segunda E esse dedo aqui vai na quinta corda da terceira E o Dó com o nona é o acorde que a gente começa, tá? E o segundo acorde, galera Ele é o Ré Que é representado pelo D E como você vai estar fazendo o Ré? Você vai colocar esse dedo aqui, ó Na primeira corda da segunda casa Esse dedo vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo vai na segunda corda da terceira, ó Então esse dedo aqui, ó Na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui na segunda corda da terceira E esse é o Ré representado pelo D Beleza? Então a troca é só isso Dó com o nona Ré Dó com o nona Ré Sem segredo nenhum, tá? E galera, eu tô fazendo o vídeo em duas partes Uma parte tocando, outra parte ensinando Porque o vídeo que eu faço tocando Eu tomo direitos autorais Então é brabo E aí o vídeo que eu tô ensinando Pelo menos eu não tomo Porque eu não canto a música completa Beleza? Então ó galera, o tempo é esse Só teu é o poder e eu sei O que podes fazer Senhor Eu creio em Deus, no teu amor Eu confio em ti, Deus No que podes fazer E o meu dever É descansar e acreditar no teu poder Meu lugar seguro E pra aquela parte lá E pra aquela parte lá, gente Parece que o tempo é diferente Mas é a mesma coisa, tá? Se sou lançado na cova dos leões Eu não sou tragado Eu sou protegido Se o mar me impede de passar Com teu poder ele abrirá Deixa eu dar um tempo agora pra não tomar direitos autorais, né? E aí tem aquela parte Nada pertence a mim Tudo é para tua glória Que teu nome cresça E que o meu diminua Tua glória me basta pra viver Aí já volta Eu confio em ti, Deus Beleza, galera? É só isso Tá super fácil de tocar Vai estar tudo certinho pra vocês Na descrição do vídeo Não se esqueça de comentar aqui embaixo A música que vocês querem que eu traga, beleza? Um grande beijo E até o próximo vídeo Fui